Não vias, não faças troço, de quem debaça enquanto cansa. Já foste bonito e moço, já te veste loiras de trança, Agora louca e perdida, de tudo que já vai ter, Andres aqui divertido, de um mundo perdido. Assim perdida, da vida ausente, estás convencida E esta vida é só presente, mas não te esquece Que uma estrada sempre aparece, depois da mal terminada. Deixa a roupa nas graças, cair de manso a teus pé, E verás que bem se passa, sem luzes nem cabarei. E de novo assim despedida, a vida de uma maneira diferente, Deixarás de ser perdida, serás mulher novamente, assim perdida. A vida ausente, estás convencida, e esta vida é só presente, Mas não te esqueça, que boa estrada, sempre aparece, depois da mal terminada. Mas não te esqueça, que a boa estrada, sempre aparece, depois da mal terminada. Terminada. Aplausos 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 Aplausos